Olá, boa tarde, hoje é quarta-feira, dia 25 de maio de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura inicia a execução de praça no bairro Jardim Botânico. Servidores municipais concluem primeiro módulo presencial do estudo sobre a nova lei de licitações. Uberlândia participa de Pesquisa Nacional Saúde Bucal Brasil 2020. E ainda, a Rádio Nossa Cidade recebe hoje em nosso estúdio a secretária de Cultura e Turismo Mônica Debs, que vai contar um pouco mais sobre a programação cultural de Uberlândia nesta semana. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Bairro Jardim Botânico ganhará praça, uma antiga reivindicação dos moradores atendida pela Prefeitura de Uberlândia. A Prefeitura segue com ações para oferecer qualidade de vida, socialização e lazer à população. Nesta quarta-feira, dia 25 de maio, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos iniciou a execução de uma praça no bairro Jardim Botânico. Atendendo a demanda da população, o equipamento ganha forma em uma área de mais de 50 mil metros quadrados na rua Pantanal, entre as ruas Madeira e Campo Rupestre e ganhará calçada, concretagem, instalação de academia e pergolado. A Secretária de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Larissa Espíndola, conta mais detalhes sobre essa nova obra da Prefeitura de Uberlândia. Quando eu cheguei na Secretaria, já sabia desse pedido da comunidade, já era um pedido antigo da comunidade, para ter um local para eles fazerem a caminhada, exercício físico, ter um espaço para recriação no local, para o lazer. E falei com o prefeito e o prefeito autorizou, e nós vamos executar aí 3.650 metros de calçada, vai ter academia popular com aparelhos inclusivos, pergolados as lixeiras e os bancos. Acredito que vai ser um local que a comunidade vai poder aproveitar mais o espaço, vai poder ter mais socialização no local, e lazer e também qualidade de vida, né? Espero que seja proveitoso. A obra na praça será realizada com recursos de medidas compensatórias estabelecidas para empreendimentos aprovados pelo município. Serão aplicados cerca de 260 metros cúbicos de concretagem em aproximadamente 3.600 metros de calçadas. O projeto traz uma via de acesso a pedestres, dividindo a praça e ligando as ruas. As melhorias incluem ainda a implantação de academia popular com aparelhos inclusivos, destinados a pessoas com deficiência física. Servidores municipais concluem primeiro módulo presencial do estudo sobre a nova lei de licitações. Na tarde de ontem, terça-feira, aconteceu o encerramento do primeiro módulo do segundo ciclo de estudos sobre a nova lei de licitações para servidores municipais. Cerca de 50 participantes fizeram parte da primeira turma da capacitação presencial, realizada por meio da escola de governo vinculada à Secretaria Municipal de Gestão Estratégica e da Secretaria Municipal de Administração. Os servidores receberam os certificados com a presença do chefe do Executivo, Odelmo Leão. Uberlândia integra a pesquisa do projeto do Ministério da Saúde, que busca identificar os agravos bucais mais prevalentes na comunidade. A partir desta semana, as equipes da Rede de Atenção à Saúde Bucal da Prefeitura estarão engajadas no processo de avaliação das condições da saúde bucal de dois setores de Uberlândia. As ações fazem parte da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal Brasil 2020, que busca identificar os agravos bucais mais prevalentes na comunidade e seus impactos na qualidade de vida. Serão entrevistadas e examinadas em suas casas pessoas com idades entre 5 e 12 anos, além de grupos etários de 15 a 19 anos, de 35 a 44 anos, e também a faixa etária de 65 a 74 anos. O levantamento é proposto pelo Ministério da Saúde e coordenado por uma equipe de professores da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais ao FMG, que estão orientando o levantamento epidemiológico que acontecerá em duas regiões, no bairro Morumbi e no Granada, conforme sorteio realizado pela UFMG. E hoje contamos com a participação da Mônica Debs, secretária de Cultura e Turismo, que veio nos contar um pouco mais sobre a programação cultural que a Prefeitura de Uberlândia tem oferecido para a população ao longo desta semana. Muito boa tarde, Mônica. Seja bem-vinda à Rádio Nossa Cidade. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, podendo levar informações para a comunidade que nos ouve, nos assiste nesse momento, um pouquinho do que a cultura tem reconquistado após o período da pandemia. Mônica, uma das programações oferecidas pela Secretaria de Cultura e Turismo ao longo desta semana é o projeto A Moda do Tempo, o vértice da construção identitária dos povos. O que esse público irá encontrar? O que o público, claro que comparecer aos locais, tanto à Oficina Cultural quanto ao Museu Municipal, o que ele vai encontrar durante a semana nos espaços culturais destinados pelo município? Dentro do espaço da Oficina Cultural, sempre no horário do meio-dia às 22 horas, excepcionalmente nessa semana, nós estaremos atendendo à noite, foram montadas seis exposições. Essas exposições retratam desde uma casa de uma costureira antiga até outras concepções dentro do mundo da moda. Uma exposição ocupa o espaço da galeria de uma forma majestosa, onde ela traz a moda de rua, fotografada em vários países do mundo, pelo fotógrafo Léo, que tem um olhar magnífico. Nós tivemos também, além dessas exposições, nós tivemos algumas que foram, que retratam as flores, uma nova vivência do ser, figurinos que foram apresentados em óperas, com croquis originais. Então, são coisas de um valor inestimável para quem transita no mundo da moda, com novas visões, novas vertentes, novos olhares. E, acoplado à Oficina Cultural, nós atravessamos a rua e vamos até o museu, no segundo andar, onde estão expostas peças fantásticas, coroas de noivas, vestidos de noiva, que retratam a moda e a sua diversidade ao longo dos anos. Porque a moda, falar de moda, é você determinar como as pessoas viviam durante as décadas que foram passando e, através disso, ter uma interpretação dos usos e costumes também. E a Semana da Moda teve início na última segunda-feira, se estende até a próxima sexta, especificamente sobre a programação de hoje. Hoje à noite teremos o desfile A Moda do Tempo, que tem como objetivo apresentar um olhar de moda pelo viés cultural. O que será esse desfile e onde ele será realizado? Então, o desfile inicia às 19h, pontualmente, na área externa da Oficina Cultural. Ele trata, primeiro, eu acho que é falar, né, da prática do desfile, que são pessoas que estão sendo preparadas e têm alçado voos, além da cidade de Uberlândia, em outras agências, em outras novas oportunidades de trabalho, mostrando peças dos nossos grandes costureiros locais, dos grandes ateliê, pessoas de nome, de renome, pessoas que são simples também, mas que têm, graças a Deus, o talento da costura. Mônica, enquanto secretária de Cultura e Turismo de Uberlândia, na sua opinião, qual a importância do município promover um evento como este, toda a programação dessa Semana da Moda? Olha, eu acho que, principalmente, além daquilo que é retratado através das exposições, dos olhares e das concepções dos artistas e curadores, eu acho que é trazer para o universo da cultura toda a importância da moda e as suas influências ao longo do tempo. E a programação cultural, ela está bem vasta ao longo dessa semana. No domingo, teremos a primeira edição do Mercado de Pulgas deste ano de 2022. O que significa para a secretaria a retomada do Mercado de Pulgas? A secretaria, na realidade, tem retomado uma série de atividades. Primeiro, a gente começou de uma forma mais tímida ainda, com receios, e aos poucos, nós estamos descobrindo uma nova forma de levar cultura à população. Começamos com o primeiro palco móvel no bairro Minas Gerais, na noite de sábado. Foi um evento espetacular, com a participação de músicos e artistas daquela região da cidade, que tiveram a oportunidade de ocupar um palco com equipamento de som, luzes, com uma equipe treinada para recebê-los, e podendo ter um pouco de lazer e levar um pouco de lazer também a essas regiões da nossa cidade. E, no domingo, a gente retoma o famoso Mercado de Pulgas, que trata das nossas preciosidades, das pessoas que gostam de coleção de objetos antigos, que também, através do objeto, carregam as suas histórias, e que podem levar um pouquinho disso para as suas casas. E, para as pessoas que não sabem, a exposição vai acontecer lá no Mercado Municipal, no horário entre 10 às 16 horas. E, além da exposição, todos podem comprar, vender e trocar essas mercadorias, esses itens colecionáveis, não é isso? É, o Mercado de Pulgas já é uma tradição aqui na cidade de Uberlândia, onde as pessoas expõem a sua mercadoria. Normalmente, são peças que carregam um valor afetivo muito grande. e os amantes desse tipo de objeto podem ir e comprar. Ela fica aberta ao público na área externa do mercado, é acessível a todos, não tem entrada franca. E o que a gente quer é que as pessoas vão até lá, passem uma tarde de lazer, conhecendo e apreciando os objetos que ali estão expostos e podendo levar para casa. Mônica, aproveita então e faça um convite ao público que está nos ouvindo agora para que compareçam tanto à Semana da Moda, que tem atrações até a próxima sexta-feira, como ao Mercado de Pulgas, que acontece no próximo domingo. Então, no Mercado de Pulgas, já acabei de fazer o convite, no Mercado Municipal, na área externa do mercado, serão todos muito bem-vindos a partir das 10 horas da manhã até as 16 horas. E nas noites de quarta, quinta e sexta, venham participar do desfile, venham ver com um olhar de carinho e de apreciação aquilo que estará exposto, não só à arte do desfile, mas às roupas que estarão expostas, à moda atual, que estará exposta através do desfile, e visitar as nossas exposições para conhecer um pouco mais, nas décadas, aquilo que se usou durante tanto tempo. Bom, secretário, obrigado pela sua participação à Rádio Nossa Cidade e se sinta à vontade para vir, voltar mais vezes aqui para prestar esclarações, informações, dar informações aos nossos ouvintes. Quem for hoje na oficina, hoje, amanhã e depois, no desfile, poderá apreciar também algumas apresentações culturais abertas à população. Então, fica o convite, o reforço do convite para que a comunidade participe dos eventos da Secretaria de Cultura, se informe através do Portal da Prefeitura, das várias ações que são ofertadas para a população, sigam no Portal da Prefeitura as ações da Prefeitura, tanto nos teatros, nas salas de audições, nos equipamentos, nas bibliotecas, no ônibus que percorre o bairro. São ações gratuitas de excelente qualidade para que a população possa usufruir da melhor forma possível de cultura, com qualidade, efetiva e efetuada pelo poder público. Isso é uma ação que poucas prefeituras têm o privilégio de fazer. E em Uberlândia, nós temos o privilégio de fazer através do apoio do prefeito Odelmo Leão. Obrigado mais uma vez, Mônica, pelos esclarecimentos. Lembrando que toda a agenda cultural você confere no Portal da Prefeitura no uberlandia.mg.gov.br. Agora fique ligado neste recado da Prefeitura para você. Se seus filhos têm entre 5 e 11 anos, eles já podem tomar a primeira dose contra a Covid. Se já tomaram a primeira, acesse o Portal da Prefeitura e verifique se já podem tomar a segunda. Aí é só ir à unidade de saúde mais próxima. Vacina é saúde e a hora de se proteger é agora. O Busão Social permanecerá até sexta-feira, dia 27 de maio, no bairro Jardim Aurora para atender aos moradores da região. O serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação está no bairro desde a última segunda-feira, na rua Wilson Cunha, em frente ao Ai São Jorge. E hoje tem feira. A tradicional feira de produtos rurais estará nesta quarta-feira na Praça Cívica. Quem for ao espaço entre as 10 horas da manhã e as 7 horas da noite poderá experimentar tapioca, pamonha, pastel frito na hora ou adquirir doces, ovos, caipiras e produtos de hortifruti. Ali também são expostos diversos produtos do campo produzidos por comunidades da região. As barracas, onde são comercializados produtos caseiros, ficam entre os prédios do Centro Administrativo e da Câmara Municipal. Prestigie! E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição, Bia Montes, responsável técnico, Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Kaliman, Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no Portal da Prefeitura e nas redes sociais.